A mídia não tem mais como esconder o que está na cara dos brasileiros e a CNN, através de um jovem, revela o que está acontecendo no Brasil. Assista ao vídeo. Eu nunca falei de política por aqui, pretendo nunca falar, mas eu estava falando de CNN Brasil Política e veja só o que eu acabei de encontrar. Todo mundo sabe que Daniel Silveira foi condenado, né? E olha só o que eles colocam. Um dia após o Supremo Tribunal Federal, PT, ter condenado Daniel Silveira, PTB, do Rio de Janeiro, a oito anos e nove meses de prisão e regime fechado por ataques a ministro da corte, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, assinou nesta quinta-feira, 2021, um decreto que dá indulto ao deputado. A informação, a notícia, traz o partido de todos os envolvidos. Daniel Silveira, PTB, Jair Bolsonaro, PL e Supremo Tribunal Federal, PT. PTB, PT. Eu nunca imaginei que a grande mídia e o jornalismo brasileiro assumiriam assim, diante de todos, que o Supremo tem um partido. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pelo José Mário, mas eu não sei qual o nome desse jovem que fez essa análise. E você, concorda com essa análise desse jovem aí? Os jovens estão acordando no Brasil, a gente está começando a perceber a verdade. Até a mídia está mostrando aí o que está acontecendo, não tem como esconder mais. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu quero saber qual o nome desse jovem e que nota ele merece. Tchau! Há oito anos e nove meses de prisão e regime fechado por ataques ao ministro da Corte, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, assinou nesta quinta-feira 2021 um decreto que dá indulto ao deputado.